MÚSICA 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 Assalamu alaikum Viewers میں ہوں غازی شہزاد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل daili vlog ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکراب نہیں کیا تو اس کو سبسکراب کرلیں ساتھ ملائکے بیل کی آئیکن کو para que todas as notificações de todas as notificações antes de que todos os notificações Então, eu estou aqui para o Miam Humamashvist de Farmhouse Então, eu pensei que eu vou mostrar um pouco de Farmhouse e eles estão construindo uma nova casa e eu também vou mostrar para vocês Ok? a gente quer dizer, olha, a gente quer ver, olha, 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 Aqui é um herói de design. Aqui é um herói de design. Eu vou também ver se, assim, o trabalho. Aqui está um herói de som. Aqui está um herói de ser um herói. Aqui está tudo o arido. Aqui está um herói de ser um herói. Aqui está um herói de ser um herói de ser. Vou mostrar a minha vizinha. Eu já sei lá. Eu vou mostrar pra vir. Eu vou mostrar uma vizinha. Quando eu estou com um vídeo. Eu vou mostrar pra vocês. Você pode mostrar como um vídeo. Por isso, eu vou mostrar. Eu vou mostrar uma vizinha. Eu estou vendo todas as vizinhas. Eu vou mostrar como vocês. Com todas as vizinhas para me compartilhar. Minha Shafiq Eu estive aqui e por aqui, eu disse que eu vou mostrar como o meu amigo. O meu amigo é o meu amigo de farmhouse. O meu amigo é o meu amigo. Olha aqui, eu não vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá para ver. Eu vou lá para ver. O meu amigo está sendo construído. Quando eu vou lá, eu vou fazer um vídeo. Muito bom view. Veja isso. Aqui é uma camada. Eu vou olhar para o caminho. Eu vou olhar para o caminho. Vou olhar para o caminho. Veja isso. Eu vou olhar para o caminho. Vou olhar para o caminho. Eu vou olhar para o caminho. Veja isso. Veja isso. Veja isso. Veja isso. Veja-se para o caminho. Veja isso. E agora, Veja isso. Veja aqui. Veja aqui. Veja sobre isso. Veja o contrário. Veja tudo ele. masha allah como esse aqui é um grande e um grande lugar então então vamos fazer muito muito a gente e vocês também se você também se você também se você gostar e se você gostar para fazer isso. Olha, aqui está a pães. Aqui está a pães. Aqui está a pães. A pães. Olha a pães. Aqui está a pães. Aqui está a pães. Para os amigos, Os meus verão, vocês podem observar a minha viva a missão, Eu espero que vocês estejam bem. Eu espero que esse caminho antes de você haja lá. Eles já botaram mais de mim. Os meus vim, eles estão aqui. Eles estão fechando isso. E esse Lindsey, vocês veem a minha viva. Olha aqui, Olde, todo mundo, muito lindo. Déssemos que eu gostaria, a gente vai tomar para a segunda viva na minha viva. E esse aqui está muito bom. você sabe que é meu irmão você sabe que é meu irmão você sabe que é o meu irmão eu vou mostrar como eu disse eu falei que ele tinha muitos pedras ele foi criado ele foi criado eu vou levar ele foi criado ele foi criado ele foi criado Masha'Allah, muito bom Viva aqui Viva, você precisa me dizer como você achou Eu estou aqui para você Por isso que eu estava aqui Então eu falei para você ver essa visão Aqui tem limão Não tem limão Não tem limão E limão E a água e a água Eu vou para você ver Masha'Allah, muito bom! Anaar e todos os outros. Veja, agora há uma pedra. É uma pedra. É uma pedra. Eu vou mostrar para você. Agora eles são pequenos. Eu vou mostrar para você. Agora há uma pedra. É 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 uma pedra. Vou mostrar para vocês. Vídeo, certinho que vai ter mais. Eu estou mostrando a pedra. Eu tive uma pedra de Masha'Aniã. É uma pedra, É uma pedra. Eu vou mostrar para você. Eu recebi-me-me-Nisa. Aqui é um pedra. É um pedra. Aqui é uma pedra. que o dia não está aqui o vídeo vai é anarca é e 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 não está ficando. Agora o vídeo está ficando. Aqui está ficando. Agora o vídeo está ficando. É muito bom. Eu já estou vendo aqui. Vídeo também eu vou mostrar. A gente quer me saber como se achou. Eu espero que você gostaria de gostar de gostar. Se gostar de gostar de gostar e compartilhar. Se inscreva no canal. Inscreva-se. diê ala hafiz